16 anos e 3 vice-campeonatos depois, o Flamengo voltou a vencer a Copa do Brasil. E o título garantiu ao Flamengo a primeira vaga brasileira para a Libertadores do ano que vem, Maria. Renato, será a oitava participação do Flamengo na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o 15º lugar vem castigando o orgulho rubro-negro, mas na Copa do Brasil a história é diferente. Ontem, com a motivação que o time entrou em campo, foi mesmo difícil tirar o título do Flamengo. O canto rubro-negro dói lá no fundo da alma vascaína. Nas últimas cinco decisões entre os rivais tinha dado o Flamengo, que dessa vez entrou em campo podendo até perder por um gol de diferença. Não tem estratégia, é jogar o coração como jogamos no último jogo. Todo mundo vai brilhar sendo campeão, todo mundo ganha aqui. E se perder, todo mundo vai perder, mas de cabeça erguida, porque lá dentro eles vão rasgar. Não ficou claro, mas deveria ser uma metáfora do técnico do Vasco. Lá dentro eles vão rasgar. O atacante Valdir Papel confundiu vontade com violência. Aos 15 minutos do primeiro tempo, por essa falta em Leonardo Moura, levou o segundo cartão amarelo no jogo. Foi expulso. No minuto seguinte, Mouraiz obrigou Diego a fazer uma difícil defesa. Mas logo a vantagem numérica, técnica, psicológica, transformou-se em vantagem no placar para o Flamengo. Jogada pela direita do ataque, Leonardo Moura avançou. Arriscou o chute. A bola sobrou para Juan. De primeira, o lateral esquerdo acertou o canto de Cássio. Do outro lado do campo, o goleiro Diego abriu os braços. Abriu o sorriso de quem sabia que o título não escaparia mais. Não escaparia porque quem teoricamente não precisava, continuou no ataque. Obina quase marcou o dele. Cássio não deixou. Jônatas enfileirou os adversários. E quase fez um golaço. E o quase de Luizão parou na trave. Não fosse a tentativa derradeira de Valdirã, o Vasco passaria quase despercebido pelo segundo tempo. Mas chega de quase, porque àquela altura a Copa do Brasil já tinha um novo campeão. E desde o Brasileiro de 92, essa torcida não sabia o que era celebrar um título nacional. Amanhã o que vai fazer? Vai lá, vai lá. Volta para Brasília quando? Volta amanhã com o Flamengo bicampeão! Bicampeão! Para quem esperou 14 anos, uma noite é pouco para comemorar. O Flamengo volta a conquistar um título nacional e a se classificar para uma competição internacional. No ano que vem, o rubro negro estará na taça Libertadores da América. Não tenho o que explicar ser campeão da Copa do Brasil do jeito que foi, né? E na comunhão do título, torcedor e jogador, ajoelhados, lado a lado, se confundem. Não tem nada melhor do que isso. É isso aí. Não tem nada melhor. Valeu, Getúlio. Vocês se conhecem? Eu sou um torcedor. Então, o trabalho, o dia a dia deles, só nós que convivemos sabemos. É dificuldade, Getúlio. Todo dia é isso aí. Eles acham que é baixo. Não é. É lógico, o bagulho é tudo morto. É tudo morto, cara. Pena que alguns insistam em não aprender que o futebol é uma festa. Brigas entre vencedores e a polícia. Entre vencidos e a polícia. Imagens que devem servir de lição, mas que não podem apagar a verdadeira razão do esporte. Em uma noite em que a maior torcida do país pôde novamente sentir-se grande, enorme, dona de fato e de direito da Copa do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.